Primeiro congresso latino-americano de psicanálise na universidade, quadro Estilo de Quinta e espetáculo Encanta Gonzaguinha. Agora no seu telejornal WERJ Online. Olá, está começando mais um telejornal WERJ Online. Hoje no nosso quadro Estilo de Quinta, Vitória Pratini vai falar um pouco mais sobre as curiosidades do casamento real. O assunto que não sai de cena, comentado em todo o mundo por jornais e tabloides, é o casamento real de William e Kate. Os noivos, tidos como exemplo por milhares de pessoas, tendem a equilibrar a modernidade e o tradicionalismo em suas escolhas para o matrimônio, ainda que a família real queira coordenar os detalhes, prezando o padrão de etiqueta em seus custos. O príncipe William, de personalidade madura e discreta, decidiu que não usar a aliança depois de se casar, pois o hábito só se tornou comum nos últimos anos no Reino Unido. Já Kate Middleton, em um dos seus atos mais modernos, usará apenas flores no cabelo, no lugar da aclamada coroa real, que adornou a cabeça de Diane em seu casamento com Charles, príncipe de Wess. De todas as polêmicas que giram em torno do grande dia, a maior delas talvez seja o fato de que os noivos estão juntos há oito anos que moram sob o mesmo teto há três meses, trazendo sexismo quanto à virgindade de Kate, que terá obrigatoriedade de passar por um teste para comprovar, tradição imposta pela sua família real. Será mesmo que há dúvidas? Tal fato, que acendeu o debate sobre o tema, cuja opinião geral é divergente e tem mudado no panorama atual. Sejamos sensatos, a rainha, a avó de William, será que aceitar que os tempos mudaram. Outro assunto bem comentado é o vestido que a noiva usará. Kate, conhecida por mesclar peças de gripe com roupas mais baratas e de tar moda nas ruas, fez suspense quanto ao traje com que subirá ao altar. Ele será um símbolo de sua personalidade, de seu estilo e do tipo de rainha que ela pode um dia se tornar. Esperamos que ela não repita o vestido de mangas bupantes e véu de 7 metros usado por Diana há 30 anos atrás. Os ingleses em geral são muito ligados à realeza britânica. Dessa forma, o casamento real representa um marco importante para o povo inglês, pois, além de ser um fato histórico, indica uma verdadeira história de amor e não é um matrimônio arranjado. Um príncipe é uma plebeia se apaixonar, conto de fadas? Não. Realidade. O casamento, absurdamente, é visto como um ensaio para o enterro da rainha Elizabeth II, já que Charles, filho da mesma, está há quase seis décadas esperando para assumir o trono e não se sabe seguramente se ele o fará, pois William é o preferido pelo povo para se tornar rei logo que a rainha se for. Kate, que foi aceita pela família real britânica, mesmo não tendo se sinto nomeada princesa oficialmente, já é assim considerada pelos ingleses em geral. Será que ela receberá o mesmo carinho que teve Lady Di, mãe de William? Será que apresentará o mesmo carisma? Só o tempo tirado. E no dia 29 de abril vai acontecer um espetáculo bem legal aqui na UERJ. Confira mais informações com o nosso repórter, João Vitor Figueira. O projeto UERJ em Casa, presente no dia 29 de abril, o espetáculo teatral Encanta Gonzaguinha. A peça tem o intuito de fazer uma homenagem ao cantor e compositor que completa amanhã 20 anos de falecido. Lembrando que quem comparecer aqui ao Teatro Noor Rosa ganhará certificado de participação em atividades extracurriculares. João Vitor Figueira para o Teleronau UERJ Online. E nos dias 29, 30 e 31 de agosto vai ocorrer o primeiro congresso de psicanálise aqui na Universidade. Nós estamos hoje com a Roberta Marins. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. E vai falar um pouquinho sobre o assunto com a gente. Roberta, me fala um pouquinho mais sobre psicanálise, já que é um assunto que não é tão abrangente assim. Bom, o congresso tem como maior objetivo mostrar para pessoas que acreditam que psicanálise é só um curso da graduação de psicologia que em outros cursos também, que em outras graduações também podem ter isso como um curso. E qual o maior objetivo desse congresso? Bom, esse congresso tem como maior objetivo em inserir um pouco mais a psicanálise no cenário da Universidade Brasileira. Deixar um legado para que aconteçam depois estudos e projetos e até mesmo outros congressos que debatam psicanálise. Obrigada, Roberta. Se você quiser saber mais informações, é só você acessar o site que aparece no seu vídeo. E vai ficando por aqui mais um telejornal UERJ Online. Não se esqueça de nos acompanhar no Facebook e no Twitter. Até a próxima conexão.